A pulsologia é a alma da medicina chinesa. Então não adianta a gente achar que a gente vai conseguir tratar um paciente se a gente não pegar o pulso. Não tem como fugir. Se você tá aqui, se você escolheu a acupuntura, se você escolheu a medicina chinesa como um meio de sustento, como profissão, não tem como fugir. É igual você querer ser motorista, você escolher a profissão de motorista, mas querer fugir do volante. Não, eu não sei dirigir direito, então eu vou ser motorista, mas eu não sei dirigir, então não quero. É mais ou menos isso. Então não tem como. Aí então o fato é assim, a gente tem que melhorar isso daí. A gente tem que desenvolver técnicas melhores de pulsologia, tá? E bom, claro que a principal forma de nós desenvolvermos a pulsologia é a prática. Então o ideal seria você ter uma prática, você ter um mestre, um professor que pudesse te ensinar. Várias coisas, né? Eu quero falar pra vocês. No início desse ano, não sei se tem alguém que esteve presente no nosso workshop em São Paulo, um evento presencial da tia Karine aqui, que foi incrível, e a gente fez prática de pulsologia. Em uma hora, uma hora e meia, a gente fez prática e o pessoal saiu de lá com outra cabeça sobre a pulsologia. Porque eu mostrei pra eles como é que a gente aprende na China a prática. Então como é que é essa prática? Olha só. Na China, um professor atende numa manhã de 30 a 50 pessoas. É uma sala com 5 macas. Varia muito, tá? 3 macas, 5 macas, 10 macas. Depende do lugar. Eu já fui em todos os tipos de ambulatório. Raramente você vai ver uma maca. Mas de 3 pra cima sempre vai ter. Depende do tamanho da sala. E aí ele vai. É um atrás do outro. Chega, pega a pulsa, acupuntura, vai, pai. Aquele monte de aluno. Obviamente que tem que ter um monte de aluno pra ajudar esse professor a cuidar, por exemplo, destas 10 macas. Então ele faz acupuntura e ele deixa um aluno responsável por cada maca. Karine, você cuida desse. Karine, você, Ana Fulano, você cuida desse. Então o professor vai, coloca a agulha no paciente e ele encarrega cada aluno de ir lá e tirar a agulha. Tá? Ou de fazer o que for necessário. Karine, daqui 10 minutos faz mocha. Faz isso, faz aqui, faz sangria. Faz o que for necessário. Sempre a colocação da agulha era do professor. Com uma ou outra exceção, quando o paciente era assim uma pessoa bem dada, muito legal, muito alegre, né? A gente sabe perceber isso. Ele falava assim, ó, posso deixar meu aluno colocar a agulha em você hoje? Ah, claro, claro. Tudo em chinês, né, gente? A gente tá na China, hein? Tô levando vocês pra China comigo aqui agora. Então, aí o professor pegava, ele falou assim, aí ele dava oportunidade pra todo mundo. Então, supomos que tivessem 5 ou 10 alunos, né? Depende também do tamanho da sala, tinha um número X de alunos ali. Se tivesse uma sala menor com 5 alunos. Aí, ó, e só a agulha mais segura, né? Nos membros, por exemplo. Do Sun Lee, que é o E36, né? Na mão, no pé, no braço e na perna. Aí, tô, Karine, coloca a agulha aqui no E36. Aí, pá, todo mundo olhando, eu ia lá, colocava agulha. E assim, durante 5 anos, todos os dias. Porque a gente lá não perdia tempo, não. Tinha hora vaga, eu corria no ambulatório. Eu já tinha feito amizade com o professor. Ele adora estrangeiro, né? Então, ele deixava eu ficar lá fazendo estágio com ele. Comecei a fazer estágio na graduação, logo no segundo ano da faculdade. Assim que eu comecei a ter aula de acuponto, eu corri atrás da professora que me adorava. E falou, não, fica aqui, fica aqui. Eu fui aprendendo e acompanhando já. Aí, chegou lá no fim do ano, que a gente tem os estágios oficiais, que são, de fato, organizados pela faculdade. Mas, os alunos mais espertos, e eu vou dizer que eu era mais esperta, não mais esperta, mas eu queria aprender muito. Então, eu fui no segundo ano, eu fui lá. Eu fui, porque o ambulatório fica dentro da faculdade. A gente está falando de uma faculdade de medicina chinesa. Eu fui lá, professora, minha professora de acuponto. Assim que eu conheci ela na sala de aula, eu fui lá e falei, eu posso ir fazer estágio com você? Vem, vem fazer. Óbvio que no início, eu não sabia nada. Eu só olhava, olhava, olhava e treinava mandarim. Então, assim a gente foi crescendo. Então, como é que vem a questão do pulso, gente? A questão da pulsologia chinesa é assim, ó. A gente, como eu estava descrevendo, né? Nessa sala aí, com, vamos supor, 10 alunos, ele pega o pulso de todos os pacientes, tá? Aí, 50 pacientes vai passar naquela manhã. Aí, ele pega. Quando o professor encontrava um pulso típico, um pulso típico, típico de quê? Típico, um pulso rápido. É um pulso típico, tipicamente rápido. Um pulso lento, um pulso tipicamente lento. Um pulso forte, um pulso em corta, um pulso escorregadio, um pulso fraco, um pulso fino. Ele chamava todos os alunos. Então, porque os pulsos são difíceis de serem observados de verdade. Então, você tinha que encontrar um pulso típico, que às vezes vem tudo muito misturado. Quando ele falava assim, esse pulso aqui é em corta, ele pegava lá. Ele batia na mesa, assim, ou chamava, todo mundo vem pra cá. Me mandou o qual, lá, e bá? Falava lá em mandarim. Lá, lá, lá. Então, ele falava, esse aqui é um pulso em corta, tá? Pega aí, ó, palpa. Aí, um coleguinha chamava o outro. Às vezes, ele nem gritava, ele chamava um colega, falava só, carinho, vem cá, esse aqui é um pulso em corta. Eu tava ali do lado do professor, eu tive a sorte de pegar um pulso que eu consegui detectar que era em corta. Então, a pessoa precisa ter segurança. O professor que vai te contar qual é aquele pulso precisa ter segurança, certo? Ele pega e fala assim, este aqui, este aqui é um pulso em corta. Pega aqui. Aí, eu pegava, eu chamava outro colega e chamava os colegas, e assim a gente ia aprendendo pulsologia. Quer dizer, alguém me deu uma referência. Eu sei o que é um pulso em corta porque um dia, um professor me deu a oportunidade de pegar um pulso tipicamente em corta. E um pulso rápido, da mesma forma. Lá, qual lá é? Chega, xixu, ó, mãe. Então, pulso rápido. Eu peguei lá. Eu vi o que é um pulso rápido. Eu já senti o que é um pulso fino, um pulso lento, um pulso escorregadio. de forma íntegra.